Caiu a FIPE americana. Super Meteor não derruba o preço das motos custom Mad Max. Será que caiu mesmo? Vamos dar uma olhada aqui então. Vamos dar uma olhada. Frustração no mercado? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu fiz um corte aqui de uma live que nós fizemos na segunda-feira passada. Eu, HD Badauê e o Renato participaram com a gente lá. E fã de discussão, muito legal. Vamos assistir esse trecho aí. E um excelente final de semana pra todo mundo. Salve! Boa noite! As Shedos 600 vão cair de preço. Vamos olhar isso agora, tá, João? Vamos olhar isso agora. Vou pegar carona nesse superchat seu. E vamos abrir aqui o WebMotos pra gente dar uma procurada nessas motos. E vamos olhar também o Tabela FIPE Brasil. Tá, então vamos lá. As Shedos 600 vão cair de preço. Comprei uma e já gastei um dinheiro. Melhor ir pra Super Meteor, antes de o preço subir, esperando a camiseta, vai dar merda. Vai sair a camiseta, tá, meu irmão? Valeu, valeu, João. Cara, vamos lá. Tem um monte de pergunta aí. Shedos 600, vai cair de preço, Badauê? O que você acha? Cara, eu acho que ela já caiu o que tinha que cair. Depois que ela teve aquela subida muito maluca, né? Depois da pandemia. Aí, falei, pô, com... Enfim. Não, e aí, eu acho que ela já caiu. Eu acho que caiu um pouquinho mais, meu irmão. Um pouquinho mais. Será que caiu mesmo? Vamos dar uma olhada aqui, então. Vamos dar uma olhada. Deixa eu abrir aqui, ó. Acabou que você lembra, né? Você tava com uma vendendo. Então, você tem essa noção do mercado aí, como é que tava. Eu já vendi, tá ligado, né? Já vendeu, vendeu rápido. O cara foi piscar a moto hoje. A transportadora foi piscar hoje. Ficou uns três, quatro dias no ar ali e vendeu. Eu vendi por 20 mil, ano 2000, ano 1999. E vendi abaixo da FIP, tá? Só pra celebrar aí, pra quem acha que... Que casa de ferreiro, espeto de pau. Mas não é mesmo, mas eu vendi abaixo da FIP. Sim, aí, eu vou pegar só, enquanto você tá abrindo aí, vou pegar esse gancho. Nem pra vender só meu peixe, não. Você vendeu uma... Uma Xadoka 600, bacana, lá. Parará, porra, 20 quantas. É um preço bom, né? Pra você pegar uma moto custom. Gente, eu tô vendendo a minha Interceptor. Eu não anunciei. 2022. Tá com 19 mil quilômetros. 19 mil e 500. Cheio de acessórios. Eu tô pedindo 25. Podia estar pedindo até mais caro. Ah, mas eu não quero dor de cabeça. Eu fico com preguiça. Pô, mas tu não vendeu? Eu não falei, não, não, anunciei. Não tá no LX, não tá no Mercado Livre. Tá em porcaria nenhuma. Então, se tiver alguém aí ouvindo, se quiser comprar a minha Interceptor, a divertida, está completamente revisada, toda impecável, recheada de acessórios, linda, maravilhosa, nesse preço aí que tá um pouquinho abaixo da FIPE. Valeu. Vendi meu peixe. Vamos pegar aqui o site Tabela FIPE Brasil, que ele traz uns gráficos aqui, cara. Ele mostra exatamente o quanto que a moto caiu no último ano. Ou subiu, né? Pode ser que tenha subido também. Então, vou pegar a minha aqui, que eu vendi. 1999, tá? A FIPE dela tá 22, aqui ó, 22,624. Então, olha aqui, ó. Ela tem subido. Vamos pegar o gráfico dela aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui é o gráfico dela de maio de 2023, onde ela tava custando 21.889, a maio de 2024, 22.624. Deu uma subida aí nos últimos meses. Chegou a cair aqui, ó. Chegou em dezembro de 2023, tava 22.064, né? Tá, 21, 21 e 761, 21, 675. Depois começou a subir e tá subindo, tá? 22,624. Mas vamos olhar aqui na WebMotors. A linha, a linha continua subindo, né? Não, tá subindo. Porque, na realidade, isso aqui... Isso aqui nada mais é do que o valor da tabela FIPE do mês, né? E a tabela FIPE, pra quem não se lembra, é o valor médio de todas as vendas que foram realizadas naquele mês. O Instituto FIPE aí, né? Ele faz essa pesquisa de tudo que foi negociado, né? Todo recibo assinado ali com o valor declarado no recibo. Né? Então, o cara coloca isso aí e faz a contabilização de todas as operações dentro daquele mês, e aí você tem um valor médio do preço do veículo, né? É exatamente isso que é a tabela FIPE, né? E ela serve pra quê? Não sei se alguém se lembra aí. Se não se lembra, vamos fazer uma aulazinha aqui. Ela serve principalmente pra nortear algumas ações, como, por exemplo, preço de seguro. Pagamento de sinistros. É, ela serve também pra nortear operações de compra e venda, né? Então, ela fica pensando, ah, FIPE não serve pra nada. Não, serve pra tudo. Inclusive, a FIPE, ela foi feita, desenvolvida por um órgão de pesquisa, né, cara? Sobre encomenda. E o negócio deu tanto certo que você usa ela comparando com o Brasil inteiro. Não, e tá nos contratos de seguro. Nos contratos. 90%, 95%, 100%, 110% da FIPE. Do momento da FIPE. Vamos até o Renato participar aqui com a gente. Do momento do sinistro, entendeu? Ô, Renato, tá ouvindo a gente? Microfone desligado, deixa eu ligar. Eu tô vendo a testa dele aparecendo aí na tela. E aí, pessoal, tudo bom? Fala aí, meu irmão. Tudo bem? Tô ouvindo. Ô, Renato, vou fazer uma pergunta pra você. Tabela FIPE, presta ou não presta? Tabela FIPE é uma tabela referenciada, né? Que norteia seguro, que norteia consórcio, que norteia financiamento, que norteia outros parâmetros aí pro mercado de veículos, né? Leia-se, carro, moto e alguns veículos pesados, né? Não são todos os veículos que têm tabela FIPE. Se a gente for pegar a parte de embarcação, não é tabela FIPE. Se a gente for pegar a tabela de aeronave, não é tabela FIPE. Mas pra nós mortais, carros, motos, tabela FIPE é a referência em que a gente se baseia, né? Ela serve pra tudo, né? Inclusive pra seguradora, né? Bastante pra seguradora, né? Inclusive pra seguradora. E quem... Esse papo do mercado de carro e motos, FIPE não serve pra nada, mas todos os cálculos são feitos em cima de FIPE. Todos, sem exceção. Até a propaganda. Exatamente. Mesmo quem não os pratica, seja novo ou usado. Seja agência de seminovos ou carro usado. Ou novo. Mas a referência, os cálculos são tabela FIPE, não tem a menor dúvida. Tabela FIPE, né, cara? Então, aqui, ó. Só pra gente continuar a análise aqui. E o Renato tá participando com a gente também aí. Então, a FIPE, ela tem realmente oscilado bastante, né? Oscilado muito. Se eu pegar um dado aqui mais pra trás. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu diminuir o tamanho da tela. Vai, já. Aí. Olha pra você ver, ó. Ela tá... Se você pensar aqui, ó. Junho de 2022, 2930. Mais de 2024, 22624. Então, não tá caindo, cara. Igual a gente tá pensando assim. Ah, moto custom velha vai cair de preço. Não, cara. Tá aí, ó. Tá aí, né? Tá mantendo o preço, vamos colocar assim. Você tem algumas quedas, né? Você pega, por exemplo, janeiro de 24 aqui, menos 1,37. Eu tô fazendo essa primeira assim, só pra dar o exemplo. Depois eu não vou mais rápido nas outras, tá? Então, quer dizer, não tem essa caída, não. Olha a variação acumulada dela aqui, ó. Chega a 8,09% de aumento, né? Em relação a junho de 2022, né? Esse valor aqui é exatamente o somatório de todos os aumentos e diminuições de preços aqui, né? Pouco percentuais, né? Proporcionalmente. Ela subiu 8,09%. Então, você que anda de moto Mad Max, velha, tá com medo da moto desvalorizar, cara, é uma tendência natural de, talvez, ter menos pessoas procurando a moto pra você ter opção zero quilômetro no mercado, né? Zero quilômetro de outra marca, de outro modelo, né? Mas você vai sempre ter um mercado de pessoas que estão, que gostam de motos custom clássicas, né? Você concorda comigo, Badalinho? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Tanto que você vê o tempo que você levou pra vender a sua. Tudo bem, né? Tem aí o canal Motodiário, tem um alcance monstruoso. Claro que isso tudo ajuda, né? Ajuda, ajuda. Tem o teu nome, pô. Tu não vai vender uma bomba pro cara. O cara sabe que você não tá vendendo uma bomba, então tem essa confiança no teu nome. Tudo isso ajuda, mas foi muito rápido, cara. Eu achei que você fosse ficar mais um pouquinho com ela. E aí, pra responder a pergunta do nosso amigo João aqui, se você vier aqui, colocar aqui o Shadow 600, Shadow 600 VT, e vamos filtrar ele aqui, e vou filtrar ele aqui pelo menor preço, tá? Como é que tá variando os preços dessas motos aí? Parece coisa, olha aí, ó. Vai aparecer os trecos aí. Vai aparecer o fubá do capeta aqui nesse negócio. Vai aparecer aquela que tá com bolsa de franja, entendeu? Vai aparecer os trecos feios. O Renato é que gosta. Que troço feio. Aí, Renato, ó. Desculpa se você tem bolsa de franja. Nossa senhora. Ô, Baralhuy. Fala aí, Baralhuy. O que que é isso aí? Cadê? Moto... Não, não tá vendo. Põe a tela aí. Não, tô vendo, mas a minha tela é pequena. Agora que vai aparecer na outra com delay. Olha aí, ó. Olha aí. Moto Shadow 600. 16 mil, hein, pessoal? 16 mil. Foguinho na pintura, Baralhuy. Tá bom? É, é. Isso é bacana. Isso foi bacana, cara. Cara, em 1970 e pouco, o pessoal fazia isso nas 750 fornas, que a pessoa botava chama. Eu era criança, cara. Eu tinha 10 anos de idade, 1970 e pouco, e eu gostava disso. Era mó... Não dá não, meu irmão. Só faltou a bolsa de franjinha e franjinha no punho. Não, mas tem franjinha aqui, eu tô vendo a franjinha. Peraí, o que que é isso aqui? Tem franjinha? Não, peraí. Olha, ó. Aquilo ali no guidão ali. Tem franjinha? O que? O que que é isso aqui? Tem franjinha? Não, não é franjinha. Os caras amarram o lenço ali, o lenço ficou meio... É, lenço. Lenço é legal. Lenço é maravilhoso. Isso é abandana, porra. Isso é abandana. A abandana, né? É abandana, porra. Pela honesta também não. Olha lá, ó. Pedaleira. E eu vou dar logo uma dica aqui, que é dica road garagem, pra você que tá assistindo essa live, esse lencinho não é frescurite, não é... Esse lenço que a gente amarra, é... Sabe pra que que serve, gente? Isso aí é pra quando o teu retentor da bengala estourar no rolê, pra você não ficar tomando banho de óleo. Você pega esse lenço, amarra ali na bengala da moto, na suspensão, e aí o óleo vai ficar todo babadinho nesse lenço e não vai voar em você. Agora, se estourar os dois lados, não é o que fazer. Você vai precisar de dois lenços. Então, se você tira cueca, né? Ou usa um lenço pra cueca, você se vira. Mas o importante é amarrar o pano. Saiu até fogos aí. Saiu até fogos aí no papel. Saiu. Aí, pegar um gancho aí que você falou em 1970 e pouco. Vou pegar um gancho. Todo mundo fala em FIP, né? Mas poucos sabem que FIP, a Fundação Instituto de Pesquisa Inteligente, foi criada em 73, a Fundação, e a FIP só foi criada em 98. Então, o próprio nome já revela a importância que tem a FIP dentro do nosso segmento. A FIP foi criada em que ano, Renato? 98. A Fundação de Pesquisa foi criada em 73 e a FIP lançaram em 98. Pô, legal, cara. Legal isso aí. Tem muita gente também que fala que as revisões da FIP, tudo aumenta, né? Não, ela é revisada, alguns modelos sobem, outros descem, outros permanecem. Então, uma revisão a cada 45 dias, né? Ô, Americano, essa xadoka não tá nem feia, não, cara? Não, não, velho. Tá bonita a moto. Tá bonita a moto. Eu tô olhando pra ela aqui agora, cara. Tá linda. O problema disso daí é frear. Não, não tem freio. Tá freio, cara. É, não, não freio. Freio, freio, freio. É freio mais do que a cheia do 750, que a cheia do 750, quando ela não tem freio disso, cara, a maioria, ela é muito pesada, cara. Essa aqui é mais leve, essa aqui é freio, é melhor. É a 750 que é mais complicada aí desse negócio. A 600 é melhor que a 750. Eu acho melhor, eu acho melhor. Não é porque eu acabei de vender ou não. É melhor, ela, a ciclística dela é muito melhor. O que acontece com a 750, que eu acho terrível? A distância entre eixos dela, né, que é a diferença da roda dianteira e traseira, é muito longa. Então, a moto, ela não tem muito jogo, sacou? Você não consegue... Por exemplo, você pega a minha moto, a Harley Davidson, que inclusive tá sendo sorteada, quem quiser participar do sorteio, tem o link aqui na descrição desse vídeo, tá? No rifei.com.br. A Street Glide, pra vocês terem uma ideia, ela tem muito mais jogo de cintura, pra você sair numa situação difícil, trânsito, né, uma moto ágil, do que a Shell 750, porque o entre-eixos dela é mais curto. Então, isso manda... As Touring, de uma maneira geral, elas têm entre-eixos curtos, pra moto ficar ágil. Você pega a Ultra, você pega a Road Glide, você pega a própria Street Glide. É verdade. É a Road King, são motos que elas são ágeis, assim, né? Então, a Shell 750 tem essa desvantagem, que é o entre-eixos muito longo. As mais novas, que é depois do ano 2011 ou 2012, que ela mudou o modelo um pouco, ficou um pouco melhor. Mesmo assim, não chega nem perto da Shell 600. São bonitas, né? São bonitas, danada, né? São bonitas. Agora, essa é a mais barata? É 16 conto, né? Deixa eu voltar aqui. É isso que eu tô falando, 16 conto, cara. A FIPE dela é quanto? Ah, tem uma... A FIPE tá 98, a FIPE tá 98... 98, porque eu tenho observado, pelo menos com as Harley's Davidson, que eu tô olhando um bocado de moto anunciada, meio que dá aquele furicutivo, com vontade de trocar de moto, uma maluquice. Eu tô percebendo que os anúncios, as motos estão um pouco abaixo da FIPE. Um pouco abaixo da FIPE. Tanto que você vê, eu não tô vendendo a minha Interceptor à toa, eu tô vendendo abaixo da FIPE. A FIPE da minha moto tá 26 e pouco, eu tô vendendo por 25. É, de uma forma geral, as motos estão abaixo, né? Eu acho que tá... Eu acho que o mercado, ele tá abaixo da FIPE. E não é só no nosso segmento, não. Em outros segmentos também, a prática tá sendo abaixo da FIPE. Não, e costuma essa FIPE, ela demorar a cair também, até porque você não tem tanta negociação, né, cara? Então, você pega um conjunto de dados num mês. No outro mês, você pega mais ou menos parecido, porque não teve, não tirou. Entendeu? Aí teve um evento de venda, aí como é que você vai... Você não muda a média ali, você não muda o valor médio, né? Circula pouco pra mudar. É, circula pouco. É diferente de uma moto que tá aí, que tá vendendo, que tá comprando, zero quilômetro, cruzada, né? Varia muito mais a FIPE. Vai muito lá o que o Badawe respondeu, né? Também não acredito que a FIPE dela mude, não. Essas motos, elas já chegaram mais num estágio ali, que elas estabilizam, né? É difícil mudar, né? Muda muito a pouco, né? Eu acho. Exatamente. Muda pouca coisa. Você vai pegar de um ano em outro, quase não muda. Muda pouco, cara. Muito pelo contrário. Essas motos, sim, se tiverem condições muito boas, são vendidas acima da FIPE. Ah, sim. As antigas, em excelente estado, dá uma abate à FIPE. Aí é estado, né?